Olá, minhas amigas e amigos! Estou aqui para falar sobre a carta da semana e a carta dos aniversariantes da semana. Semana que vai do dia 1º ao dia 7 de julho. Então, se você tem uma pergunta, se você quer saber algo para essa semana, faça sua pergunta, tá? Mentalize o que você deseja saber, o que você precisa saber e escolha montinho de número 1, montinho de número 2 ou montinho de número 3. Veja qual montinho está negradando mais, qual montinho está chamando a sua atenção. Faça um pedido, uma mentalização para ter a sua resposta. Se você não tem uma pergunta específica, escolha um montinho para saber um conselho para a sua semana. Escolha o montinho de número 1, montinho de número 2 ou montinho de número 3. Vamos começar por quem escolheu o montinho de número 1. Para quem escolheu o montinho de número 1, fala sobre as mulheres, né? Vamos ver. Vem novidades. Se você é uma mulher e escolheu esse montinho, vem novidade para vocês, tá? Se você é homem e escolheu esse montinho, pode vir uma novidade através de uma mulher, uma mulher muito importante na sua vida, pode trazer uma novidade. Então, é uma semana de novidades para quem escolheu o montinho de número 1, tá? Se você perguntou sobre a compra de uma casa, a compra de um carro, vem novidades para vocês. Se você perguntou sobre amor, vem novidades para vocês. É uma semana de novidades. Tudo que você perguntou, responde como sim, mas vai ter novidades nessa questão. Então, essa questão que você perguntou, tem novidades nessa questão, tá? Então, se você escolheu o montinho de número 1, as novidades estão para chegar para vocês. Seja no amor, seja no trabalho, seja no dinheiro, seja em qual setor da sua vida for, vem novidades para vocês nessa semana, ok? Então, isso foi para quem escolheu o montinho de número 1. Vamos para quem escolheu o montinho de número 2. Quem escolheu o montinho de número 2 fala sobre a chave. A chave do sucesso, a chave de conseguir um emprego, a chave de conseguir um amor, a chave do sucesso está nas suas mãos. Vocês estão com as chaves. É uma semana de poder para quem escolheu o montinho de número 2. Responde como sim, você tem a chave na mão para conseguir exatamente o que você quer. Você quer um relacionamento? A chave está nas suas mãos. Se você quer comprar algo, a chave está nas suas mãos. Se você quer ter algo, a chave está nas suas mãos. É uma semana de poder, é uma semana que a chave está nas mãos de vocês. Quem perguntou sobre compra de carro, sobre compra de casa, sobre a compra de qualquer coisa que envolva chaves, está muito favorável. Então, vocês conseguem sim comprar tudo que envolve chaves essa semana, então estará muito boa. E vocês estão com um poder nas mãos de vocês. Aproveite, quem escolheu o montinho de número 2, aproveite que será uma semana de poder e sucesso para vocês, ok? E agora vamos para quem escolheu o montinho de número 3. Para quem escolheu o montinho de número 3, fala sobre estabilidade. Vem estabilidade. O que você perguntou, pode ser que ainda demora um pouquinho para crescer, tá? Então, se você perguntou sobre um emprego, sobre um amor, pode ser que ainda não seja para essa semana, mas está vindo na sua vida, está crescendo. Então, precisa de um período para crescer, para que aquela sementinha comece a germinar, comece a crescer e comece a dar os frutos. Os frutos vêm para vocês, tá? Quem escolheu o montinho de número 2, os frutos vêm para vocês. Pode ser que não seja ainda nesta semana o que você perguntou. Então, se você perguntou sobre a compra de uma casa, de um carro, sobre um relacionamento, sobre um novo emprego, pode ser que ainda fique para a próxima semana, porque ainda está crescendo. Se você perguntou sobre algo que você vai ter estabilidade, se você vai conseguir ficar no seu emprego, se você vai conseguir manter esse relacionamento, responde como um sim. Tem estabilidade na semana de vocês, a semana de vocês está com estabilidade, vocês firmando essa estabilidade. Então, vem estabilidade para vocês, mas está crescendo. Então, o que você perguntou ainda pode ser que ainda esteja em crescimento, mais para as próximas semanas estará nas mãos de vocês, ok? Então, isso foi quem escolheu os montinhos e vamos aos aniversariantes da semana. Então, vamos à carta para os aniversariantes da semana, para quem faz aniversário do dia 1º ao dia 7 de julho. Então, parabéns, feliz aniversário, que seja um ano muito bom, um ano muito abençoado, um ano repleto de bênçãos para vocês, ok? Aniversariantes. Então, vamos começar com o amor. Como será o amor para os aniversariantes da semana do dia 1º ao dia 7 de julho? Vamos ver o amor para vocês, como vai ser esse ano. Vai ser um ano de estabilidade no amor, vai ser um ano de alguns obstáculos. Vocês vão ter que atravessar algumas pedras no caminho e saiu duas cartas aqui para vocês. Tá? Então, os obstáculos que vocês vão ter que atravessar são obstáculos com ciúmes, com fofocas, tá? Então, é um ano que vocês vão ter que aprender a lidar com ciúmes. Pode ser os ciúmes da parte de vocês, quanto da parte companheira a vocês, tá? Pode ser que vocês se sintam um pouco mais, assim, traídos neste ano. Não que o seu companheiro, que a sua companheira, que a pessoa que você vai se relacionar, vai lhe trair fisicamente, vai ter um relacionamento com outra pessoa. Não é isso. Vocês podem se sentir traídos com algo que essa pessoa falou, alguma atitude que essa pessoa teve, alguma fofoca que essa pessoa fez. Então, vocês se sentem traídos, mas não no sentido de traição física, no sentido de traição mais emocional, vocês se sentindo um pouco mais traídos. Por causa dos ciúmes, vocês vão ter um ano de muitos ciúmes pela frente, ou da parte de vocês, ou da parte companheira a vocês. Então, é um ano que vocês vão ter problemas com ciúmes. Vocês vão ter que aprender a lidar com ciúmes, ou da parte de vocês, ou da parte da companheira de vocês. É um ano que tem estabilidade no amor pra vocês, porém tem esse obstáculo com ciúmes. É um ano que tem muito obstáculo pra vocês por causa de ciúmes. Então, se você está solteiro ou solteira, manere nos ciúmes, e se você já está em um relacionamento, tome cuidado com ciúmes, ok, aniversariantes? E agora vamos pra trabalho e dinheiro. Como será o trabalho e o dinheiro para os aniversariantes da semana do dia 1º ao dia 7º de julho? Vamos ver, aniversariantes. Vem um ano de paz no trabalho, de sossego, de realização, principalmente pras mulheres. E é um ano que pede pra vocês estudarem. Então, em questão de trabalho e dinheiro, é um ano bom pra vocês, é um ano que vocês vão estar mais em paz, mais tranquilos, mais sossegados. Quem não está trabalhando ainda pode conseguir um emprego muito em breve, mas é que pede pra vocês estudarem. Estude um pouco mais, busque mais conhecimento na sua área, faça uma especialização, faça um cursinho, entre numa faculdade, faça algo, estude algo pra evoluir no seu trabalho. Então, se você puder fazer uma especialização, se você puder fazer um novo curso na sua área, ou até trocar de área, ou trocar de profissão, se for o seu desejo, também estará muito favorável. Mas é que pede pra vocês, aniversariantes, estudarem. É um ano que você deve focar um pouco mais em estudar pra ganhar dinheiro. Então, seja na sua área de atuação, seja em uma outra área que você queira. O foco aqui é estudar esse ano. Quanto a dinheiro, vocês vão ter uma paz, uma tranquilidade em questão de dinheiro, tá? Mas o trabalho, em geral, pede pra vocês estudarem, se especializarem, buscarem conhecimento, buscarem algo novo na área de vocês, ou na área que vocês pretendem trabalhar. É um ano de estudo pra vocês, ok? Aniversariantes. E agora vamos ao conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os aniversariantes do dia 1º ao dia 7º de julho? Vamos ver. Conte com o espiritual, trabalhe o lado espiritual de vocês, principalmente os homens, tá? Os aniversariantes homens precisam trabalhar um pouco mais a espiritualidade. Seja a fé de vocês, seja o acreditar em Deus, seja o acreditar em religiões, seja a fé de modo geral de vocês, espiritualidade, qualquer coisa que você queira, que você acredite, busque ter um pouco mais de fé, um pouco mais de ajuda. A ajuda espiritual vem pra vocês, mas busque essa ajuda espiritual. Vá numa igreja, vá num templo, vá num centro, vá onde você gosta de ir, mas fique mais conectado com a espiritualidade, fique mais conectado com o seu interior, com o seu lado espiritual, tá? Com Deus, com os anjos, com o que você acredita. Então, se conecte um pouco mais com a espiritualidade, que a espiritualidade vem ajudando e guiando vocês, ok? Principalmente os homens, os aniversariantes homens. E é um ano que vem muitas notícias, muitos covites, muitas coisas boas. Vocês terão boas notícias nesse ano, vocês terão bons covites e muita coisa vem acontecendo pra vocês. Porém, peça um pouco mais de ajuda espiritual e se conecte um pouco mais com a sua espiritualidade. Ok, aniversariantes? Então, era isso que eu tinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho pra receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.